Stan Smith é um agente da CIA teimoso e egoísta, capaz de fazer qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. No entanto, ele geralmente age por impulso e não para para pensar direito no que está fazendo, e por isso ele vive se envolvendo em todo tipo de situação extremamente idiota. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada em algumas das coisas mais idiotas feitas pelo Stan. E para começar, vamos falar da vez que o Stan esqueceu o seu aniversário de casamento, o que aparentemente é uma coisa muito normal na série, porque ele faz isso o tempo todo. Mas dessa vez, para não ter que admitir isso, ele acabou aceitando uma sugestão de Roger de realizar uma cerimônia de renovação de votos. No entanto, enquanto organizava essa cerimônia, o bobão do Stan, na maior inocência, acabou soltando que só tinha se casado com a Francine, porque ela era muito gostosa. E obviamente, a Francine não gostou nem um pouco de ouvir isso. E por isso, para saber se o Stan realmente a amava, ela resolveu ficar longe dele por duas semanas, e parou completamente de se cuidar. E assim, no dia da cerimônia de renovação de votos, ela apareceu desse jeito aí. E muito chocado com a aparência grotesca de sua esposa, o Stan simplesmente saiu correndo, porque não aguentava olhar para a feiura dela. Depois disso, Francine fica furiosa com o Stan, e o coloca contra a parede, e diz que se ele não conseguisse encontrar nada para amar nela, além de sua aparência, ela iria pedir o divórcio. E assim, Stan faz de tudo para não ter que olhar no rosto feio dela, enquanto tentava provar que a amava. Mas ele não consegue. Então, para salvar seu casamento, Stan teve a grande ideia de ir até a CIA, e pedir para eles o cegarem. Porque assim, ele acreditava que conseguiria ficar perto de Francine, sem desviar o olhar. Olha só as ideias do cara. No início, a Francine fica furiosa. Mas então, ela se acalma quando percebe que ao ficar cego, o Stan também tinha se tornado um marido melhor, já que agora ele lhe dava mais atenção. Mas aí, o Stan comenta que agora que estava cego, a Francine teria a obrigação de trabalhar para sustentar a família. O que ela não queria de jeito nenhum. E por isso, os dois acabam fazendo um acordo. Francine voltaria a ficar bonita, e o Stan voltaria a enxergar, e trabalharia para sustentá-la pelo resto da vida. E assim, todo mundo saiu ganhando. Agora, vamos falar da vez que o Stan tentou se tornar um escritor de livros infantis. Para vocês terem noção, esse maluco escreveu 3.020 livros sobre um pombo patriota que cagava branco, vermelho e azul. Mas os livros dele eram tão ruins, mas tão ruins, que ninguém queria publicá-los. E por isso, para compensar todas as suas frustrações, Stan resolveu transformar o Steve em um grande escritor. Porque ele acreditava que isso também o tornaria uma pessoa bem sucedida. Então, para motivar o seu filho, Stan promete que usaria seus poderes da CIA para conseguir um encontro para ele com uma super modelo. E isso funciona super bem, porque o garoto se dedica ao máximo para escrever seus livros. No entanto, isso obviamente era uma grande mentira. E furioso com ele, Steve acaba cortando completamente o contato com sua família. E para reconquistar seu filho, Stan resolveu cumprir sua promessa. E conseguiu convencer a super modelo a sair com o Steve. Bom, o problema é que a revista que o Stan tinha mostrado para o Steve, tinha sido lançada em 1957. Ou seja, agora aquela super modelo já estava bastante idosa. Mas mesmo assim, ele convenceu ela a sair com o Steve. Só que o garoto não quis. Ele adora uma balada. Agora vamos falar da vez que o Stan conseguiu uma espada. E por isso, ele resolveu melhorar as suas habilidades com ela. E sabe o que esse maluco fez? Ele simplesmente sequestrou um carteiro e o amarrou em uma cadeira com alguns pepinos. E depois, Stan se vendou e começou a falar o que iria fazer com ele. O que deixou o cara morrendo de medo. Mas contrariando todas as expectativas, o Stan até que acabou se saindo super bem. Ou será que não? Porque alguma coisa me diz que, no fundo, ele estava tentando matar esse cara. Puxa! Eu estava bem longe de querer fazer isso. Agora vamos falar da vez que os Smiths foram convidados para uma festa na piscina. O que seria uma coisa até que normal. Se não fosse pelo fato do Stan ter ficado com uma baita dor de barriga no meio de um mergulho. O que fez ele liberar um enorme tolete na água. Que fez todo mundo rir dele. Mas acontece que isso era apenas o começo da humilhação de Stan. Porque o Roger havia filmado tudo o que aconteceu e postado na internet. O que transformou ele na grande piada da cidade. E ele passou a ser zoado onde quer que fosse. Porém, incapaz de lidar com toda a zoação. Stan simplesmente forjou sua morte e de sua família. E foi recomeçar sua vida em outro lugar. No entanto, não importa para onde eles fossem. Como o vídeo estava na internet. Stan sempre acabava sendo reconhecido como o cara que cagou na piscina. E assim, ele forjava sua morte novamente. E ia para um novo lugar. E esse ciclo ia se repetindo de novo, de novo e de novo. E sabe o que é o mais doido? Nada disso realmente aconteceu. Tudo foi apenas uma premonição que o Stan teve antes de dar um mergulho na festa. Só que esse doido simplesmente ignorou os avisos e realizou o salto. O que deu início a toda a desgraça dele. Agora, vamos falar da vez que Francine percebeu que o Stan não prestava atenção em nada do que ela falava. E por isso, furiosa, ela se recusa a dormir com ele. Até que Stan provasse que realmente a escutava. E você acha que depois disso, o Stan começou a escutar ela? Claro que não. Ele achava ela muito chata. E por isso, simplesmente foi até a CIA e começou a usar um medicamento experimental que o ajudaria a prestar atenção no que as mulheres diziam. E no início, até que funcionou bem. E ele conseguiu escutar tudo que a Francine dizia sem problema nenhum. Mas acontece que o que eles não avisaram o Stan é que esse medicamento tinha um pequeno efeito colateral. Ele transformava todos que o usassem em mulheres. E graças a isso, o Stan virou uma mulher e passou por várias situações bastante estranhas. Tipo o chefe dele querendo acasalar com ele. Em seguida, vamos falar da vez que a Francine foi presa por dirigir bêbada. O problema é que o Stan se recusou a ajudá-la. Porque olhem só, esse maluco era totalmente contra ajudar as pessoas. E também acreditava que pedir ajuda era um grande sinal de fraqueza. E com isso, Francine terminou sendo condenada a prestar serviços comunitários distribuindo sopa em um abrigo. Mas quando descobriu sobre isso, o Stan simplesmente invadiu o lugar e roubou toda a sopa dos mendigos. Porque lembra, ele era totalmente contra ajudar os outros. E como foi a esposa dele quem fez a sopa, ele acreditava que a sopa lhe pertencia. E como ele também estava resfriado, o maluco do Stan se sentou em um banco de praça e começou a tomar toda a sopa. Mas então, apareceu um sujeito estranho falando que era um farmacêutico. E oferecendo a Stan um remedinho milagroso. Que o Stan aceita na hora. Só que tá na cara que isso era droga. Mas o idiota do Stan não percebe. E acreditando que aquilo era apenas um novo tipo de medicamento para resfriado. Ele consumiu muito disso. E ficou totalmente viciado. E ele ficou assim na ignorância sem saber que estava usando droga por um bom tempo. Até que o Roger descobriu tudo e revelou a verdade pra ele. O que deixou o Stan extremamente desesperado. Já que ele era contra o uso de drogas. No entanto, por mais que tentasse, Stan não conseguia largar o seu vício. Pelo contrário, ele ia se afundando cada vez mais. E fazia todo tipo de coisa questionável. E chegou um ponto em que ele fugiu pra Colômbia só pra poder usar mais droga. Porém, depois de virar um mendigo e apanhar de um garotinho colombiano. Stan percebeu que pedir ajuda não era sinal de fraqueza. E assim, muito arrependido, ele volta pra casa e finalmente pede ajuda pra sua família. Eu estou pronto pra mudar. Depois que eu fumar mais uma pedrinha. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E também dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Sobre as vezes que o Stan se deu muito mal. Corre lá pra você continuar vendo esse maluco se ferrando.